Vai começar a disputa, vai começar a fase de grupos, quem leva a melhor do primeiro jogo, a briga vai ser boa. Quem leva? A EA Sports conta pra você. Alô, alô Brasil, pra você ligado, pra você ligada na tela da EA Sports, vamos pra mais uma grande noite de futebol ao vivo. Eu, Guga Vilani, tô narrando tudo pra você e ao meu lado na cabine, comentando, Caio Ribeiro. A fase de grupos da Comeball Libertadores pede passagem, os times estreiam na maior competição da América Latina. Bolívar, engatilhou pra fazer! Inacreditável uma defesa! Ai, 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 pode ser agora! Gol! Pra abrir o placar do jogo! 1x0 logo de cara! Olha só a habilidade que ele teve pra passar pela marcação. Aí ficou tudo mais fácil. Era só completar pro gol. Gol! Eu confirmo o placar 1x0! Sobra campo pra ele jogar! Passe e vai embora, Caio! É a chance de ampliar o placar! E o legal, Vilani, é que mesmo vencendo o jogo, eles continuam tentando ampliar o placar. Ter dois gols de vantagem traria ainda mais pressão pro outro lado. Ele avança, tem apoio. Não deu, mata o ataque. A bola é da defesa. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Do meio da rua! Golaço! Mandou de lá mesmo, que gol! Joga a luva, goleirão! Deu pra chegar ou não, é? Joga a luva! Que pintura de gol! Viu que tava com espaço pra arriscar e não pensou duas vezes. Pegou o goleiro desprevenido, sem chance. E Esportes em forma. 2x0 no placar! Vem direto! Na, na, ni, na, não! Daí, meu filho! Presunçoso! Defesa tranquila, pega o goleiro. Corta o passe, bola recuperada. De lá mesmo! Finalização nas mãos do goleiro. Defende, sem muitos problemas. Recuperaram a bola. Para fora do gol! Subiu demais! Atenção, pode vir perigo no ataque. Bateu a marcação! Chute bloqueado! Tá bonito, bem posicionado, organizado. A margem de gols é boa! E é só o primeiro tempo, Caio. Estão muito bem no jogo, Vilani. Souberam aproveitar as chances pra conquistar essa vantagem de dois gols no placar. É só manter esse volume de jogo no segundo tempo agora. Passa longe, sem perigo. Veio a bomba de fora da área, o Caio. Arriscou de longe e pegou com força, mas faltou precisão. Essa não levou perigo. Olho no árbitro, cartão amarelo pra ele. Foi bem o árbitro, acertou na cor do cartão. Entra bem! Desarma! 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 Ganha a campo, tem gente pro passe. Tentou pro gol! Apitou! O árbitro encerra a primeira etapa. Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Vamos pros 45 minutos finais. Toma a bola no campo de defesa. Toma a bola no campo de defesa. Escapou, passou da marcação. Tenta segurar, tem sobra. Ataque desperdiçado. Tem espaço, pode armar o contra-ataque. Manda pra fora, grande chance no contra-ataque, Caio. Vilani, eles conseguiram sair bem em velocidade e a bola passou muito perto. É, Vilani tá começando a ficar constrangedor. O time tá criando muita chance de gol e tem tudo pra sair de campo com um placar ainda maior. Olha só os números da partida. Corta o passe na área. Olha só! Tá marcado o arremesso. Não pode dar mole aí atrás. Dá o bote, limpo. Manda pro gol. Mas o goleiro sobra no lance. Tava ligado. Rapaz, atenção. O goleiro erra ou vem perigo. Por cima do gol. A bola passa. Valeu a tentativa de merda. Vem descendo em direção ao gol. Toca mal. Devolve a bola de graça. Vem o ataque tentando encaixar a jogada. Se levantar a cabeça dá pra passar. Tenta direto. Não brinca. O goleiro manda pra longe. Toca. Entrega a bola de presente. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Que chance! Que chance! Dá nele! Bola! Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda. Manja? Vem descendo. Vem descendo. Ganhando terreno. No ataque. Pega na defesa. Falta pouco pro apito final. Que vitória é essa! E fora de casa, Caio! Foi uma atuação muito madura hoje. Muito eficiente no ataque que construiu esse placar confortável com dois gols de vantagem. Agora, se quiser, pode só administrar até o apito final. Manda a bola pra longe do gol. O auxiliar confirma. O auxiliar confirma. Olha só. Esse canteio. Atenção! Cobrou! Joga na área. E ele afasta o perigo. Ai, 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 ai! Pode ser agora! Vai pra fora do gol! Com um golpe de vista. Caio! Que sufoco! Arriscado, hein? A bola passou perto demais. Teremos mais dois minutos pra bola parar de rolar. Fim de papo pra largar bem no grupo. Acabou! Vitória! Três pontos da bagagem. Caio! Vilani, gostei de ver o futebol deles hoje. Tá certo que a Comebol Libertadores acabou de começar. Mas é bom as outras equipes ficarem de olho. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu bem o papel dele, não? Fez um bom jogo, Vilani. Marcou um gol e teve protagonismo nessa vitória. Correspondeu as expectativas com sobras hoje. Correspondeu às expectativas com sobras hoje. Correspondeu às expectativas com sobras hoje.